Walter, 2010 para a Alphagraphics. 2010 para a Alphagraphics São José dos Campos foi um excelente ano, tivemos um crescimento muito bom e tudo isso é mérito principalmente da nossa equipe, dos nossos clientes, amigos, fornecedores, parceiros. Então queria aproveitar e desejar um maravilhoso e feliz Natal para todos vocês e um 2011 com muita alegria. É isso aí, Alphagraphics. O que você precisar, nós fazemos!